É galera, o Vasco da Gama que venceu neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro não parou de contratar no mercado de transferências e já está perto de anunciar mais uma contratação para as temporadas de 2023 e eu estou falando da contratação de Gabriel Carabajal que está jogando atualmente com a camisa do Santos o jogador que, argentino de 31 anos de idade está aqui no futebol brasileiro desde agosto de 2022 então ele já conhece um pouco o futebol brasileiro já sabe como são os times aqui pelo menos em sua grande maioria então dessa forma ele já pode jogar no Vasco nos próximos dias de acordo com o portal Atenção Vascaínos e com uma notícia confirmada pelo Globosportes.com o Carabajal irá assinar um contrato com o Vasco até o fim de dezembro deste ano o contrato é por empréstimo e assim que o contrato tem que terminar ele deve voltar para o Santos isso porque o contrato entre Vasco e Carabajal não foi divulgado então infelizmente a gente não sabe se tem opção de compra ao término do contrato mas se tiver o Vasco teria a opção de ficar em definitivo com o Carabajal infelizmente não posso garantir que tenha essa opção no fim do contrato então tudo que eu sei é que o contrato é de empréstimo até o fim de dezembro de 2023 o Carabajal como eu falei galera tem 31 anos de idade argentino atua aqui no Brasil desde agosto do ano passado e ele não faz uma boa temporada pelo Santos galera nessa atual temporada de 2023 ele tem apenas 4 jogos pela equipe titular do Santos e ele conviveu com certas lesões em fevereiro ele sofreu uma lesão ficou um tempo fora e só no campeonato paulista contra a Inter de Lemeira que ele voltou a ficar à disposição do técnico Odair Helman ou seja ele perdeu bastante jogos nesse ano por conta de uma lesão que ele sofreu no início da temporada porém dessa forma o Vasco não se importou muito para isso e já contratou o jogador e deve anunciar a contratação de Carabajal nas próximas horas a informação é do portal Atenção Vascaínos e com notícia confirmada pelo Globosport.com nesse momento que eu estou gravando o Vasco ainda não anunciou a contratação do jogador mas de acordo com o Globosport o clube do Rio de Janeiro tem conversas bastante avançadas com o Santos para fechar a contratação de Carabajal foi uma contratação que dividiu de certa forma a torcida do Vasco teve uns que gostaram, teve uns que não gostaram e falaram que poderia ser apenas dinheiro jogado fora por parte do Vasco por conta de que muito provavelmente Carabajal não vai chegar direto no Vasco e ser titular a tendência é que ele fique no banco de reservas para depois aos poucos ir jogando no time titular do Vasco não acredito que ele vai ser titular nesse elenco cruzmaltino, pelo menos o atual mas vamos ver como ele vai se saindo para ele poder virar titular ou não então galera, vamos ver como vai ser o desempenho de Carabajal possível reforço do Vasco as conversas estão bem encaminhadas e falta apenas o anúncio oficial por parte do Cruzmaltino beleza galera, bom, por aqui eu vou ficando deixa o like por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho e tchau!